Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e hoje eu gostaria de tratar sobre um tema muito interessante e ao mesmo tempo polêmico. São as pessoas que receberam o sacramento do matrimônio, porém aspiram, desejam viver com uma vida no estilo religioso, como freira, como monge e isso, além de ser uma coisa impossível e que trará muitos problemas para a família, poderá também ser classificado como um pecado a depender da gravidade. Por que eu trago esse tema? Porque como confessor e como diretor espiritual de almas, muitas vezes eu escuto histórias, pessoas, principalmente de mulheres, que querem viver uma vida dedicada à oração, mas que o esposo não deseja viver assim ou ainda não atingiu um nível determinado de espiritualidade e acaba gerando diversos conflitos entre um e outro. Então vamos entender aqui, mas antes disso eu trago para vocês a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar de celibato e matrimônio. Vou ler só um trechinho do capítulo 7, capítulo 7, versículo 32. 32, São Paulo diz assim, quiser haver-vos livres de toda preocupação, o solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo procurando agradar ao marido. Então, São Paulo faz questão de distinguir as duas coisas. Vida celibatária, uma vida totalmente livre para ser doada a Deus, uma vida totalmente voltada para cuidar das coisas do Senhor, das coisas da igreja. Daí o celibato das freiras, o celibato dos padres, dos frades, dos monges, dos consagrados em geral. Por que ser celibatário? Para se dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Mas, a partir do momento em que a pessoa decide-se pelo matrimônio, ela agora não está mais sozinha e não pode ter uma liberdade completa. Por quê? Porque a partir do momento em que duas pessoas se casam, uma passa a ser pertença da outra. O marido pertence à esposa, a esposa pertence ao marido. E os dois precisam estar em comum acordo sobre tudo o que devem fazer. Logo, a partir do momento em que você se casou, você precisa, por primeiro, cuidar da igreja doméstica, que é a sua família, que é a sua casa. É inadmissível que uma mulher casada passe o dia inteiro na igreja e deixe a casa abandonada. Ah, padre, mas eu preciso adorar o meu senhor. Determine um período do dia para fazer a sua oração, para fazer o seu compromisso com Deus, para viver a sua espiritualidade. Mas lembre-se que você tem em casa marido e filhos. E se você descuidar desta sua missão de esposa e de mãe, para viver 24 horas na igreja, você não estará buscando a salvação, mas a sua própria condenação. Não se assuste com o que o padre Gabriel está lhe dizendo. Padre, como é que eu vou me condenar se eu estou rezando 24 horas? Você vai se condenar a partir do momento em que você não abraça a missão que Deus lhe confia. A missão que Deus me confiou foi ser sacerdote. E eu preciso abraçar essa missão de corpo e alma. A missão que Deus te confiou foi a missão de ser pai e esposo. E você precisa abraçar essa missão de corpo e alma. Você não pode agora nem mesmo os diáconos permanentes que fazem parte do clero, mas ao mesmo tempo possuem suas respectivas famílias. Muitas vezes, quando eu estou conversando com o meu bispo, eu tenho um diácono na área pastoral e o meu bispo me pergunta como vai a área pastoral? Respondo. E o diácono? Também respondo. E o bispo acrescenta Padre Gabriel, você está se recordando de deixar um tempo livre para o diácono viver a sua família? Claro que sim. Eu não posso... Ah, mas ele é diácono. Mas é casado. É esposo. É pai. Eu não posso agora dizer ao diácono eu vou lhe dar quatro celebrações. Duas pela manhã. Duas pela tarde. E o tempo para viver com a família. E o tempo para cuidar da esposa. E o tempo para passar com os filhos. Se ele descuidar da família, ele não estará abraçando. A missão que Deus lhe confiou por primeiro. Porque o diácono permanente, antes de ser um servo de Deus, ele é um homem casado. Então, meus irmãos, muito cuidado. Uma vez uma senhora me procurou dizendo que estava brigando com o esposo. Eu posso partilhar isso aqui porque ela me deu permissão para fazer essa partilha. é claro que eu não vou citar nomes. Mas ela dizia o seguinte. Padre, eu não estou me relacionando muito bem com meu esposo. porque ele me procura no meio da noite. E aqui eu não preciso entrar em detalhes. Porém, eu não aceito. Porque às quatro horas da manhã ou às cinco horas da manhã eu tenho que acordar para rezar o meu rosário. você acha que essa esposa está fazendo algo que agrada a Deus? Se você acha que sim, você está redondamente equivocado. A partir do momento em que ela abandona os deveres de esposa para viver somente de oração, ela está levando o seu esposo a pecar. Ela está levando o seu esposo a discutir com ela e a criar um clima de tensão dentro da família. Então, se ela deseja rezar, ela pode rezar. Ela deve rezar o rosário. Ela deve rezar o texto. Ela deve viver a sua vida de fé. Mas sem descuidar-se dos deveres de esposa. Ela tem 24 horas para buscar a Deus. E essa busca de Deus não pode atrapalhar a sua vida familiar. Entenda o que eu estou falando. A mesma coisa diz o esposo que passa o dia inteiro cuidando das coisas do grupo de oração, da pastoral, do movimento X, da equipe Y, do grupo Z e deixa em casa sua esposa com os filhos. Onde está o teu compromisso feito no altar diante de Deus no dia do teu matrimônio? Se você quisesse viver uma vida inteiramente para Deus, deveria optar pelo celibato, optar pela virgindade, optar pela cartidade. Mas a partir do momento em que eu faço um compromisso diante do altar, vai dizer São Paulo, o esposo procure agradar a esposa e a esposa e a esposa procure agradar o seu marido. É assim que Deus vos quer. É assim que Deus deseja uma família unida, uma família que se respeita. Quando religião é motivo de briga na vida do casal, é sinal de que algo está errado. Eu não digo daqueles homens ou mulheres que querem proibir seu esposo ou sua esposa de ir à missa dominical, que é um preceito sagrado. Isso não. Isso aí deve, eles devem entrar num consenso para que um respeite a liberdade religiosa do outro e o direito sagrado de participar da santa missa. Isso aí deve ser resolvido, isso aí deve ser conversado. mas a partir do momento em que a busca pela religiosidade interfere naquilo que é próprio do casal, na convivência, no relacionamento, é sinal de que está havendo um equívoco na compreensão do sacramento do matrimônio. Então, meu irmão, minha irmã, você que abraçou a vida matrimonial, não queira viver como monge, não queira viver como freira e tenha cuidado com padres e religiosos, sejam freiras ou frades ou monges, que queiram colocar este tipo de fardo nas suas costas. Não, eu já conheci casos assim de casais que me procuravam padre, nós não estamos tendo tempo para viver em família, porque o padre que nos acompanha, a freira que nos acompanha espiritualmente, está exigindo de nós vigílias e mais vigílias, missões e mais missões. Sinto muito, mas essa direção espiritual também precisa ser revista, precisa ser refletida. o sacerdote não pode exigir do homem casado que ele viva como padre, o padre é ele, assim como a freira não pode exigir de uma mulher casada que ela viva 24 horas para o serviço de Deus, porque ela não tem condições de dividir-se. Espero que essa catequese tenha clareado a sua mente, tenha lhe ajudado e por último, eu quero recomendar este livro, porque muita gente pode dizer, mas padre, e a minha santidade, onde é que fica? Aqui está o livro Santos Casados, a santidade no matrimônio ao longo dos séculos, ou seja, a santidade é também para os casais, porém, para os casais que abraçam o seu compromisso feito diante do altar. Observem, nós temos aqui Santa Ludmila e Borivar da Boêmia, nós temos São Bernardo de Viene e sua esposa, nós temos São Ricardo e Santa Viana, Santos, que muita gente não conhece, né? Nós temos aqui, deixa eu pegar o índice, porque fica mais fácil para falar a vocês a quantidade de santos e santas que viveram esta vocação. São Luís e Santa Azélia, os pais de Santa Terezinha, nós temos aqui, vou procurar os mais famosos, a Beata Ana Maria Taigi e o seu esposo Domenico, nós temos Santa Brígida da Suécia e seu esposo, nós temos Santo Afonso Rodrigues e Maria Soares, nós temos Santa Giana Bereta Mola e Pietro Mola, nós temos o Beato Carlos da Áustria e sua esposa Zita, entre dezenas de casais que viveram bem a sua vocação. adquira, leia e lhe ajudará bastante a viver bem o seu compromisso com Deus. Que o Senhor te abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.